Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Vivendo em Portugal. E pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueçam, cliquem lá no gostei, dá aquela ajuda ao canal, clicar no gostei ou no like, compartilhem com seus amigos o vídeo e se não é inscrito, se inscreva, ok? Bom, então vamos lá hoje também, espero não ser assim um vídeo muito longo, mas hoje de manhã eu ouvi uma notícia na rádio, falar que o Bloco de Esquerda, Bloco de Esquerda, que por assim dizer, já é uma esquerda bem mais extrema, vai colocar hoje uma proposta de acabar com o visto gold. Pronto, segundo eles, o visto gold foi criado com o maior propósito de gerar empregos, o que eu até não digo que seja errado ter esse propósito. De qualquer forma, eles alegam que o visto gold foi feito para gerar empregos, porém no momento o visto gold só é usado para lavagem de dinheiro e para corrupção. Se bem que nesse ponto eu até concordo com eles, acontece muito. Bom, mas... Para já, início de história é assim, o visto gold está ativo há mais ou menos 6 anos, já foram concedidos, segundo essa notícia falou, 5.700 visto, isso em 6 anos, como eu falei há pouco. Lembrando que o visto gold normalmente, para se obter, tem que comprar um imóvel em Portugal com valor de acima, um ou mais que um imóvel, imóveis nesse caso, com valor a que deu valor acima de 500 mil euros, ou comprar um imóvel para recuperar, a restauração, com valor superior a 350 mil euros. Pronto, basicamente isso é o visto gold. E aqui uma coisa que eu acho que o bloco esquerdo não está bem... Atenção, isso tudo, o vídeo, tudo que eu falo é sempre a minha opinião, aquilo que eu penso sobre o assunto, não é uma verdade absoluta, é claro que não. Então, até espero que vocês também comentem aí e escutam de maneira saudável esse assunto. Mas, eu acho que assim, o bloco esquerdo, como eu falei, eles estão a ignorar um fator. Segundo eles, de 5.700 vistos passados, apenas 9 serviu para criar empregos. Porém, essa é uma maneira limitada de se ver a situação. Por quê? Fazendo as contas muito por baixo, se a gente for ver um visto gold, então, no mínimo, vamos precisar de 500 mil euros, se foram passados quase 6 mil vistos, só nessa brincadeira já entrou de dinheiro de fora. Seja brasileiros, chineses, norte-europeus, já veio dinheiro de fora aqui para Portugal, cerca de quase 3 bilhões de euros. Ou, no caso, assim, aqui em Portugal se diz 3 mil milhões e no Brasil 3 bilhões de euros. O que é muito dinheiro. Portugal, no momento, precisa desse dinheiro. Portugal precisa de dinheiro de fora que entre. E, pronto, essa tarefa de ver se o dinheiro vem de forma ilegal, de corrupção, lavagem de dinheiro, na verdade, o governo, ou seja, quem for, tem que ser responsável por isso. Ou seja, em vez de eles tentarem combater o problema, eles vão eliminar algo que para Portugal até ser muito bom. Porque isso não gera emprego, é muito relativo. 500 mil euros, uma pessoa constrói hoje a construção, gera empregos. E esse dinheiro que entra também tem a ver com a construção. Pessoas que vêm aqui comprar casas que foram reformadas, que foram construídas de zero. Portanto, ah, não gera emprego. Desculpa, isso é conversa para a poeira do meu, é conversa de político, ok? E isso, voltando a dizer, claro, na minha opinião. Mas, ai, está uma ventaninha aqui, está a voar tudo. Bom, mas esse foi o meu ponto de vista e a minha opinião sobre o assunto. Portanto, eu acho, sim, que o visto gold é importante para o país. Está a entrar muito dinheiro. É, sim, 3 mil milhões ou 3 bilhões de euros é muito dinheiro. E, indiretamente, vai gerar, sim, muito emprego. E, na verdade, esse canal é mais votado para brasileiros. E, assim, muitos brasileiros que estão a vir agora, principalmente brasileiros, a comprar em casa nem é de 500, mas sim de milhões de euros em Cascais, no Parque das Nações. E esse dinheiro, como eu falei, é importante para o país. Agora, se esse dinheiro foi obtido de forma ilegal, nesse caso, a própria entidade responsável por passar o visto, que será o CEF, eles tinham meio que uma obrigação de averiguar essa situação. Não é acabar com ela, mas sim averiguar, desculpem, agora eu feijei a palavra, mas sim ver um método mais eficiente de ver de onde veio o dinheiro, para terem certeza que não é ilegal, ok? Bom, não se esqueçam, coloquem aí nos comentários o que vocês acham sobre o assunto, o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigado por tudo e tchau! Até para a semana, pessoal!